Beleza, estamos aqui mais uma vez com Pokémon Master EX, que é o Kalistufu, e cara, vamos ser breve, porque isso aqui é metade de um calendário, né, vai ter duas atualizações, eu vou ficar sendo chato e repetitivo, mas a verdade é essa, essa aqui é só a primeira atualização de duas, esse pré-aniversário desse mês de agosto, já tem algumas promessas aqui no final, vou comentar, porém, já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal para mais, e vamos lá falando, cara, vou falar brevemente dessa coisa, não vou estender muito, porque, ó, aqui, ó, dá para ver, do 15 a 25, né, vamos aqui, vamos para cá, vou me adiantar, do 15 a 25 ali, isso aqui são promessas dentro da carta, não tem, não saiu nada para essas datas aqui, dentro da atualização, só saiu até o dia 8, então, todos os eventos tem, a maioria dos eventos tem, término para acabar dia 15 de agosto, então, se vai ter algo novo dia 15, que é numa segunda-feira, a próxima atualização, a minha aposta é para o dia 11, então, já fica aí, atento para o dia 11, vai ter uma nova atualização, né, creio, se não for dia, sem dúvida, acho que vai ser dia 11, acho que não vai ser antes disso, nem depois disso, só se fizer algo inédito, dia 11, quinta-feira, vai ter vídeo aí, com novas atualizações, então, fica na respeita, a qualidade é essa mesmo, foi a melhor qualidade que eu achei, dessa imagem, então, já sexta-feira, né, no caso, amanhã, esse vídeo vai sendo gravado na quarta-feira, mas eu acho que eu vou postar na quinta, então, amanhã, sexta-feira, já vai vir a primeira parte do Howe, então, tipo assim, vai ser as duas partes de Howe, no mesmo mês, eu não esperava isso, mas isso aí, eles estão fazendo um clímax, tá deixando intenso, então, segura essas gemas, cara, segura essas gemas, já fala logo isso, que a atualização ainda não acabou, ainda não veio toda, então, aguarde, aquetai-vos seu coração, e segue o pai aqui, que o pai só está querendo ajudar, então, vai ter um evento de vilão, se eu não me engano, né, tem a ver com o time Magma, de repente, a parte 2, tem a ver com o time Aqua, deve ter esse vilão evento, que eu acredito que vai vir, agora, já está certo nesse vilão evento, vai vir o I.X. da Zina, em Rayquaza, e o próximo, como se é de costume, né, ou vai vir a Mega, que nem veio o Mewtwo, né, veio o Mega Mewtwo Y, ou vai vir um upgrade no Psycho Grid, minha aposta é o Mega Rayquaza da Zina, que faz bem mais sentido, né, não tive outra opção, acabei vindo para cá, desculpa o barulho, vocês estão ouvindo, então, não vou especular demais, mas, agora, é I.X. da Zina, entendeu, então, a oportunidade para a Zina ficar um pouquinho mais forte, e ser útil, né, agora aí, nos eventos aí, provavelmente, deve ser interessante, aí, já se, já domingo, algo inédito domingo, do Extremo Battle Event, não prometo vídeo no domingo, não prometo, porque não é fácil, mas, vou tentar trazer, essa nova sessão da feira mesmo, porque domingo, todos os vídeos de domingo são feitos com antecedências, com muita antecedência, já programado lá, só para vocês verem, para eu ficar, minha folga, praticamente, começa já no sábado, termina, minha folga aqui do canal, se não a gente ficar doido, mas, se tiver que cobrir, certas coisas, excepcionalmente, a gente vai tentando, né, não prometo nada, mas, tá aí, Champions Station, Rowan, finalmente, né, mordi minha língua, Wallace aqui é campeão, mas, eu acho que é só, por conveniência, tá, eu acho que o Steve, podia ser campeão sozinho aqui, nem mais, eles fizeram isso, então, tá bom, são amiguinhos, tá, solo event, Team Hollow Knight, mais eventos focados no, Rowan, Legendary Arena, Cobar, provavelmente, vai ser algo focado, dentro do, do, de Rowan, então, espera e verá, porque, causa da Amém, que é tipo fogo e tal, é a fraqueza do Cobalhé, é tipo fogo, e segunda-feira, vai vir um festival, né, vai vir a reabertura da Berovilla, né, um evento de ovo, e Rally, Blitz, Bozana, de novo, tá, cada 15 dias, tá vindo uma Blitz, Blitz, Fobuzana, não vou reclamar, esses são os eventos, então, tipo assim, tá muito ralinho, tá muito simplesinho, pra atualização completa, de um mês, entendeu, então, tá vindo, e cara, e os banners, cara, o meu medo é esse, porque já vinha, já vinha as quatro, novas unidades, pra esse mês, tá, um mês que veio mais, de quatro a cinco unidades, né, porque tipo, vai ter unidade gratuita, porque ele já tá prometido, eu falei isso no vídeo da carta, tô falando isso várias vezes, ainda não saiu a unidade grátis, gratuita, que eles vão dar pra gente, então, se você tá esperando o Ash, não espere, talvez não seja ele, brincadeiras à parte, mas, aqui é Taibus, aqui é Taibus, que a unidade gratuita vai sair, então, já saiu quatro unidades, será que vai vir mais? cara, o único mês, que costuma ver, mais de cinco unidades, novas, é mês de aniversário, né, nem um mês de aniversário, dois anos e meio, foi assim, né, foi só quatro unidades, nova, eles lançaram, três, porque foi no começo, depois, na produção do mês, saiu um Master Fade, e aqui, eles já lançaram dois Poké Feis, do Spotlight, Spotlight, muito tempo não foi lançado, mas estão voltando com o Spotlight, isso é deveras interessante, vai ser um atrás do outro, praticamente, sexta-feira, dia 29, né, a Cina Suite May, com Blaze e Ken, Poké Feis, e a domingo, né, a Cina Suite Brenda, com Latios, vai ter que sair um vídeo, falando dessa bostinha, perdão, depois, quarta-feira, dia 3 de agosto, Look, com o GrauComp, e, sexta-feira, dia 5, Cuchney, com o Cumberupt, Mega Cumberupt, Cumberupt, saindo atrás do outro, então, cara, há uma quinta unidade prometida já, não sei se vai sair mais unidade, a minha aposta é mais reruns, tá, e esse é meu medo, será que vai vir os primeiros reruns de Masterfei, esse mês ainda? Vai ser faca na caveira, vai ser triste, vai ser desesperador, na minha opinião, é o que eu tenho para dizer, então, não sei se vai vir novas unidades, teve um mês que veio também várias novas unidades, foi quando lançou o Battle Point, né, o Battle Point, então, tipo, foram meses, assim, bem específicos, assim, que não se repetiram, então, é medo, medo, ranger de dente, desespero, essa é a minha opinião, cara, esse mês está defasado, esse mês ainda tem muito a oferecer, eu não vou enrolar muito a vocês não, esse vídeo vai ser bem curto mesmo, mas porque promete, eu espero vocês na próxima atualização, minha aposta é dia 11, e lá, vamos ver, vamos discutir, o que mais virá, né, para esse mês de agosto, que está apenas começando, então, nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui, tá bravindo, eu estou com medo, eu não estou tão alegre, porque eu estou um pouquinho com medo, assim, bem medo lá no fundo, desesperador, desesperador,